Já estamos de volta. O protesto de cheques em cartórios de Arasatuba teve redução de 67% nos últimos 5 anos. A queda acompanha o desuso dessa forma de pagamento, que foi substituído pelas transações eletrônicas e pelo Pix. O cheque já foi o bambambam, mas ultimamente quase não é lembrado. Vou assinar um chequezinho para o senhor, o senhor não me vende não? Não aceito. Já era, né? Já era. Normalmente alguém oferece o do pagamento com cheque hoje em dia? Hoje em dia não, está bem escasso. O cheque tinha muitas pataquadas, entendeu? Então, hoje ele está exterminado, né? Dava um cheque para esperar e tal, essas coisas todas, né? Ah, nunca gostei não, para pagar os tributos de cheque, nunca gostei não. Tem lugar no comércio que nem aceita mais cheque. Você aceita falar cheque? Cheque não. Por quê? Não sei nem te dizer o porquê, cara. É real, a gente não aceita cheque. Para pagar tem que ser como? Pix, cartão, de crédito ou débito. Este comerciante já amargou muito o prejuízo com cheques que voltaram e não foram pagos depois. Foi uma época muito terrível para mim e para outros empresários também. Porque o cheque você não tinha, quem dava o cheque não tinha nenhuma responsabilidade sobre ele. E o banco muito menos. Então, você pegava aquele cheque, você passava para um fornecedor teu. E você sim, eu era responsável, mas o cliente meu e o banco nenhum. Que eu perdi de valor do cheque, mais do que eu paguei de juros, era um valor bacana. Dava aí para comprar um pequeno sítiozinho aí. Com as novas modalidades eletrônicas de pagamentos e com o Pix, a vida dele mudou. A gente tem uma segurança hoje, pelo menos eu, de 100%. A gente briga pelas taxas aí, os cartões vilarizaram e tem muito mais empresas oferecendo. E com isso as taxas baixaram e facilitou para a gente. E a partir da hora que o cliente passou o cartão, é uma segurança que eu posso trazer mais mercadoria para o cliente também. Fabricar mais, oferecer mais. Coisa que eu não tinha com o cheque. Dados divulgados pela FenaBran mostram que o uso de cheque continua em queda no Brasil. No ano passado, por exemplo, foram compensados 202 milhões de folhas de cheque. 7,3% a menos do que no ano anterior. Na comparação com 1995, início da série histórica, a redução de cheques compensados é de 94%. Essa estatística revela outra realidade. Ainda segundo a Federação Nacional dos Bancos, 7 em cada 10 transações bancárias são realizadas pelos canais digitais. O Fernando trabalha neste cartório de protestos em Arasatuba. Segundo ele, praticamente não aparecem mais cheques para serem protestados. No começo dos anos 2000, ainda tinha bastante cheques. Os títulos que a gente chama de título original, que depende da assinatura, cheque promissório, tinha bastante. Mas aí o cartão foi se tornando popular, foi substituindo. E hoje então, com o Pix, é muito pouco cheque. Ah, muito pouco. Às vezes tem dias aí que a gente não recepciona cheque e protesto, diminuiu bastante. Mesmo não sendo mais unanimidade, o cheque ainda resiste ao tempo e sempre tem alguém que faz questão de mantê-lo ativo. Posso falar a real? Você tinha mais controle. E hoje você entra nisso aqui, bola de neve. Você não cai esperto, você roda. O cheque você anota lá no canhotinho, você sabe o tanto que gastou. Posso resumir? O cheque era bem melhor. Tá aí, tem que se cuidar e planejar os gastos.